Chora coração, tá na hora de ruer com a licença da Cordeão Olhar pro céu, pra não ter medo de chorar Viver a vida, sem lembrar do que passou Mas por favor, não volte atrás Pra que fingir, essa hora apenas começou É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Coração, não vai mais bater assim Seria bom, até um toque de ilusão Mas eu já sei, você também Chegou ao fim, o nosso tempo já passou É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Jairo da Doblô de Luz, homem mais apaixonado de beberida do seu Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu peço sem você, eu tô mal Agora tô chorando, sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós? Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu peço sem você, eu tô mal Agora tô chorando, sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós? Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós? Sempre me buscar, só manda, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois pro de tivo Eu peguei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no rosto E ninguém me contou e eu me enrolei no enrolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quanto tava atolado no pecado do pescoço Mas cansei É um fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, só manda, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois pro de tivo É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu peguei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no rosto Ninguém me contou e eu me enrolei no enrolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando tava atolado no pecado do pescoço Mas cansei É um fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, só manda, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois pro de tivo É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém